Lembro-me logo de que a gente não podia ir para muito longe, porque era tudo gente, aqui os carros que havia eram burros, tudo de transporte de burros, carroças. Eu lembro-me era qualquer coisa que ia mais longe, até a Cascais, ou tinha família na areia ou na torre, a gente transformou-se, o transporte era nos burros. E então um dia, como me lembro, a minha mãe foi à aldeia de Juso, à casa de uma tia, o burro espantou-se, ela caiu, eu caí por cima dela, aparecemos lá em casa da tia, com um galuxo, assim. E a minha mãe, coitadinha, assustada, era assim, a gente ia ao Mercado São Pedro, eram burros, e a festa, faziam aqui, era a festa do Ano Novo, e faziam a festa do Verão, que é dia 15 de, que é em Agosto, dia da Nossa Senhora da Associação. Umas vezes podia-se sair, outras vezes não se podia sair, porque aqui ainda era tudo, a gente trabalhava no campo. E então, a gente queria, era muita coisa de cozerem aqui, pão, em casa, muita gente não pedia, outros pediam. A gente andava a cefar, depois mais tarde eu andei à cefa, e depois demolhava-se o trigo, depois ia-se ao moleiro, fazer a farinha, e depois eu aprendia, assim, estas coisas lá de novo, eu andava a peneirar a farinha, ia amassar o pão, ia cozer, pronto, era a nossa vida. Eu amava-me, mal ver, mas eu não queria. Eu sou de Janos, então é de Janera, também não queria, estava sempre a ralhar, e eu dizia assim à minha mãe, eu já não vou para Torres, já não vou para Torres, que eu não sabia dizer que era de Torres, pensava que era de Torres, sabia lá onde é que era de Torres, nunca tinha lá ido. Não, mas eu acho que é bonito, é as pessoas se darem bem. E detesto, quando estão aqui a dizer mal lá, ou lá a dizer mal aqui, pronto, acho que é feio. Não, aqui ninguém a dizer mal.